Olá, essa semana temos o nosso primeiro filme dirigido por Robert Altman, The Company, que recebeu o título em português, The Corpo e Alma. O filme é estrelado pela atriz Neve Campbell, que ficou super famosa em Pânico. Ela fez balé durante muitos anos e sonhava em produzir esse filme. Ela mandou o roteiro e o convite para o Robert Altman diversas vezes e, finalmente, ele acabou aceitando, porque ficou curioso de fazer um filme sobre o mundo do balé. A Neve Campbell tinha dançado balé na adolescência, mas mesmo assim, ela ficou quatro meses, oito horas por dia, treinando para poder interpretar uma bailarina de maneira convincente. A história fala, então, dos bailarinos que pertencem a esse corpo, a um certo balé, na cidade de Chicago. A gente tem o James Franco, o Malcolm McDowell nesse filme, mas todos os outros bailarinos são bailarinos, realmente, de um corpo de baile importante de Chicago, que é o Robert Joffrey Balé. Para fazer esse filme, Robert Altman filmou e dirigiu dez coreografias, dez balés integrais, para poder, depois, usar na edição. Então, todas as cenas de dança são realmente cenas de dança, não são falsa dança ou uma coreografia para a câmera. São reais balés que foram dançados e que o Robert Altman usa na edição do filme depois. Se você gosta de dança, se você gosta de balé, se você gosta de relacionamentos de artistas, é um belíssimo filme, um trabalho da Neve Campbell como atriz e produtora, e Robert Altman, como sempre, um talento na direção. Agora, se você quer se divertir com criatividade, ironia, O Corvo, The Raven, de nada mais nada menos que Roger Corman. Mas presta atenção nos três atores principais desse filme, Vincent Price, Boris Karloff e Peter Lorre. E, de quebra, Jack Nicholson, jovem. Mas, além de tudo isso, além de todos esses nomes, é uma diversão. Conta a história desse mágico que foi, assim, o top do top, interpretado pelo Vincent Price, que mora num castelo, e recebe um corvo, que é um mágico que foi enfeitiçado pelo gênio do mal, o adversário deles. Ele procura, então, o Vincent Price para que ele desfaça o efeito e ele possa voltar a ser um ser humano. O filme tem um monte de tiradas. O Jack Nicholson e o Peter Lorre, inclusive, faziam várias gags, cacos, né? Como se diz, que é sair do roteiro, colocar coisas próprias. O Vincent Price levou na esportiva, mas o Boris Karloff ficava muito incomodado com essas saídas que eles faziam do roteiro. Dá pra você ver, assistindo o filme, que eles estavam se divertindo bastante, talvez até mais do que a gente. Mas não digo, mas no mesmo nível que a gente. Outra curiosidade é que o corvo usa uma série de frases em latim, porque ele é muito entendido. Como, por exemplo, Vim de vinte vencere, que é de Júlio César. Vim, vi, venci. Vincent Price, inclusive, era o único cujo nome de nascimento era Vincent Price. Peter Lorre nasceu Laszlo Lovenstein, na Hungria. E Boris Karloff nasceu William Pratt. Enfim, coisas de Hollywood que tinham o hábito de mudar o nome dos atores. É uma produção, claro, de baixo custo, como todos os filmes que o Roger Corman fazia. Lei lá como é que ele juntou dinheiro pra pagar esses artistas. Tá certo que eles já estavam um pouco mais velhos, mas é uma diversão daqueles filmes que você assiste e nem percebe o tempo passando. Que, aliás, é pouco, porque o filme é curto. Delícia de filme, você vai se divertir, atores maravilhosos, você vê que eles estão à vontade. Divirta-se com O Corvo. Quase Nada é um filme dirigido por Sérgio Rezende e produzido por Marisa Leão. É um filme um pouco diferente na carreira do Sérgio Rezende, que fez, em geral, filmes históricos, com personagens importantes, com produções maiores. E aqui ele decide fazer um filme menor, né? A gente percebe que acho que ele tentou mostrar que ele também tinha talento pra um filme mais intimista, né? São três histórias que se passam ali no sertão, não no sertão deserto, mas ali no sertão onde tem pequenas fazendas, pequenos sítios, pequenas chácaras. Essas três histórias se desenvolvem sempre em torno de questões do cotidiano daqueles personagens. Então, é um filme menor, um filme delicado, um filme em cima dos atores, tem excelentes atores. E as histórias vão se desenvolvendo e quando você percebe, você já tá na outra e na outra. Filme pequeno, mas belo, emocionante. Bom trabalho de Sérgio Rezende. Quase Nada tá aí pra vocês. Kennedy e Eu é um filme francês que eu diria que é uma comédia. É dirigido pelo Sam Carman com Jean-Pierre Bacry, um ator incrível. Ele também é co-roteirista com a Jaui, dos filmes que ela dirigiu. Um ator realmente fora de série. Mas eu já o conheci e ele é mal-humorado. Aqui, de certa maneira, ele se interpreta. Porque o personagem é um cara de mal-humor. Ele tá de mal com a mulher, ele tá de mal com o trabalho, tá de mal com a vida, tá de mal com os amigos, tá de mal com o médico, com o dentista, enfim. Tá de mal com tudo. Ele tem um mau humor, mas é aquele mau humor que fica engraçado. Eu não falei uma comédia francesa, porque comédia francesa a gente pensa num certo tipo de filme. E esse tem uma particularidade. Ele não é uma comédia típica. Não é que ele seja um filme politicamente incorreto. Mas ele não é um filme politicamente correto, digamos assim. O motivo do Kennedy é porque a única coisa que esse personagem se interessa é o relógio do seu psiquiatra, que teria pertencido ao Kennedy quando ele foi assassinado. E por algum motivo ele fica obcecado pelo relógio. Você vai dar boas risadas. É um filme relativamente curto, tem 80 minutos. É divertido. Não é um filme pra gargalhar, mas é um filme que você vai rir com esse personagem sempre de mau humor e soltando umas patadas engraçadas. Kennedy e eu. Essa semana a gente tem um bônus pra você. Sympathy for the Devil. Brings a Bell. Liga alguma coisa. A música famosa de The Rolling Stones. E esse filme é dirigido por nada mais, nada menos que Jean-Luc Godard. Imagina essa mistura, hein? Jean-Luc Godard e Rolling Stones em 1967. O filme é de 68, mas foi produzido ao longo de 67. Misturando esses talentos. E Godard, no auge do seu engajamento político, ele nesse momento estava muito ligado às ideias maoístas, o livro vermelho, uma crítica contundente à cultura ocidental, ao capitalismo. E os Rolling Stones, no começo da carreira, não no comecinho, mas muito distantes dos Rolling Stones de hoje. É impressionante ver os Rolling Stones naquele momento e pensar em como a carreira deles durou e foi importante para a cultura ocidental. Uma curiosidade é que o produtor, quando o filme estava pronto, o Godard entregou, resolveu colocar uma cena extra dos Rolling Stones tocando e cantando Sympathy for the Devil. Afinal de contas, a pessoa ia assistir o filme e não ia ver, só que o Godard ficou louco da vida com isso. O filme foi convidado para ser exibido no National Theater, em Londres, que é um lugar de cinema, um lugar muito importante. E o Godard estava furioso com o produtor porque ele tinha colocado a música no final do filme. Então, deu um soco no produtor na frente da plateia. O diretor do teatro, do local, era um homem importante, foi acalmar o Godard e o Godard tentou dar um soco nele também. Só que o cara era um ex-oficial do exército, então já viu que a coisa fechou o tempo, arrancaram o Godard do palco. Enfim, a plateia uivava de felicidade com aquele show ao vivo que as pessoas presenciaram. Mas o filme, como eu disse, é um retrato de uma época, um filme muito particular, mas que com certeza vale a pena assistir. Essa mistura de Rolling Stones, Godard, crítica, maoísmo, panteras negras, um monte de coisa, tudo misturado em Sympathy for the Devil. Essa semana está bem variado. A programadora caprichou. Filmes bem diferentes, estilos, países, cineastas. Faz o seu programa, monta o seu cardápio a partir de hoje aqui no nosso Petra Belas Artes Alacarte. A programadora caprichou.